O que é o Abandono do Salat? Na devoção, nesses melhores dias e noites que Allah subhanahu wa ta'ala nos agradeceu, tal como consta no hadith de Abu Amama, hadith que consta no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal no seu Musnad, também era o Imam Turimid, rahmahullah, também era o Imam Abu Dawud, rahmahullah, hadith de Abu Amama, em que Abu Amama disse, culto é o disse para o mensageiro de Allah, O mensageiro de Allah, indica-me uma ação e que se eu praticar essa tal ação, Allah irá me beneficiar por essa ação. O nosso querido e amado profeta de Allah disse para Abu Amama, Pois o jejum não tem comparação. Numa outra narração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse Saiba que o jejum não tem algo igual a ele, em ação, na prática. Aqui não está-se a pôr o jejum acima do salat, não é isso. O jejum não tem igual, o jejum ou o jejuador, a sua devoção para com Allah, no mês de Ramadão, ou enquanto estiver de jejum, é diferente da sua devoção quando está cumprindo o salat. O coração do crente musulmano no mês de Ramadão é diferente de outros meses. A irmandade, aquilo que é a nossa compaixão, a caridade, a bondade, isso tudo no mês de Ramadão, enquanto os muçulmanos estão de jejum, não tem comparação com o outro mês. E esse todo momento, os muçulmanos, hoje nós não iremos falar daqueles muçulmanos ou daquelas irmãs muçulmanas, que fizeram o mês de Ramadão como uma forma de perder peso ou de fazer dieta. Porque o jejum não tem o objetivo da mulher procurar fazer dieta, se preocupar se eu vou engordar no Ramadão ou vou emagrecer, ou no homem. Não é isso, o jejum não é brincadeira, nós estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para dizer para si, MashaAllah, por teres jejuado 30 dias, não é isso que eu quero. Eu não vou te dizer MashaAllah agora, ou não vou te dizer você MashaAllah, porque em uma criança que jejuou, você tem um amigo, um companheiro, um colega de serviço, e ele diz, eu vou ficar de jejum também contigo, eu quero te acompanhar no jejum. Você MashaAllah, você jejuou 30 dias, não é MashaAllah, MashaAllah o quê? O jejum é o quarto pilar do Islam, não é o primeiro pilar do Islam. O primeiro pilar do Islam é fé, é trazer o testemunho que ninguém merece ser adorado além de Allah, e que Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, é mensageiro de Allah. O segundo pilar do Islam é o cumprimento do Salat. Então, enquanto não cumprires com o Salat, enquanto não tiveres o testemunho da fé, o teu jejum, eu não vou te dizer MashaAllah. O MashaAllah primeiro tem que vir a partir do primeiro pilar, o segundo pilar e o terceiro pilar. Tal como disse o nosso querido e amado profeta de Allah, Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, Hadith narrado por Abdullah, filho de Omar, radiallahu ta'ala, anhumah wa ardahumah. Hadith consta no livro de Imam al-Bukhar e Muslim, o profeta Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, O profeta, neste hadith, não mencionou o jejum, e nem mencionou o hajj, sabendo que cinco pilares são do Islam. E Allah subhanahu wa ta'ala uniu todo aquele que for idólatra para se tornar nosso irmão muçulmano. Allah fala no Sagrado Al-Qur'au, Wa intabo, se eles se arrependerem na adoração de ídolos, Wa akamu sallam, e cumprirem com o sallam, Wa atu zakah, e pagarem com o zakah, Fa ikhwanu konfidin, eles são vossos irmãos nudin. Allah disse primeiro, Fa intabo, se eles abandonarem a adoração de ídolos, Primeiro, arrependerem-se. Wa akamu sallam, é o segundo. Wa atu zakah, wa ita'i zakah, é o terceiro. Enquanto eles fizerem isso, Allah não falou aqui de hajj, Allah aqui não falou também do quê? Não falou do jejum. Então, estes pilares do Islam, o sallat é dos mais importantes depois de qualquer outro pilar. O sallat será a primeira ação que as pessoas irão abandonar logo depois do ramadano. Irão abandonar tantas coisas depois do ramadano. Irão abandonar a mesquita, irão abandonar a caridade, irão abandonar a bondade, mas também irão abandonar o sallat. E abandonando o sallat, abandonaram a coisa mais importante de todas as outras coisas, é o sallat. O sallat consta no livro de imama Tremide, rahmahullah ta'ala. Também consta no livro de imama Abu Dawood, rahmahullah ta'ala. Também arou imama al-bayhaqiyu, rahmahullah ta'ala. Hadith de quem? Seguidina Abu Huraira, radiallahu ta'ala, em que ele disse, Kala Rasulullah, numa outra passagem, Sani'ito Rasulullah, eu escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a dizer, awwal ma yuhasab bihi le'abidu yawma al-qiyama sallatuhu. A primeira coisa, que o servo, será interrogada por ele, naquilo que tem a ver com as suas ações, é o seu sallat. inna awwala, saiba que a primeira coisa, yuhasabu bihi le'abidu yawma al-qiyama, que o servo, será interrogado, por ele, no dia de qiyama, nas suas ações, sallatuhu, o seu sallat. Onde está o seu sallat? Fa'in sallhat, caso o seu sallat esteja em dia, fa'kade aflah, esse é o homem triunfador, esse já triunfou, fa'in fesadat. Caso o seu sallat estiver estragado, ha'aba wa khasr. Quando falamos de ha'aba, ha'aba significa pecou, ha'aba significa ruinou, wa khasr perdeu tudo. Você irá perder tudo, por causa de sallat. Você irá perder tudo o que fez, por causa de sallat. Eu olho aquelas pessoas que admiram, uma criança que está em casa com 17 anos, 18 anos, mashallah, consegue fazer jejum. Ah, jes salama ala alwara, nem faz sallat. Você não diz, mashallah, faz sallat. Não, mashallah, vocês estão a admirar jejum. E não estão com medo de quem não faz sallat? Não estão a olhar o sallat, nas vossas casas? Estão, mashallah, todos felizes, fizeram o jejum, mas, e vão para onde esses jejuadores, depois de ramadano? Vão para onde? Todos eles vão começar a viver uma vida desorganizada. O profeta Mohamed, num hadith narrado por Sheik Albani, no salat ou sahih, o profeta Mohamed, sallallahu alaihi sallam, a hadith de Abu Huraira, radiallahu ta'ala, en Huarda, o profeta Mohamed, sallallahu alaihi sallam, disse, ma'amila bin adama amalan, ma'amila bin adama amalan, ma'amila bin adama, shay'un afdalu minas salat, o ser humano ainda não praticou algo, que seja superior do que o seu salat, você pode jejuar 50 anos, você pode não interromper esse jejum, porque você se acha que fez muito, acaba ramadano e você foge, é como se você tivesse feito, você não fez nada ainda, ainda não fizeste nada, eu não vou te dizer, id no baraka, não vou te parabenizar, enquanto você não tiver o salat, o teu jejum não terá grande importância, perante Allah, enquanto você não tiver o salat, ma'amila bin adama amalan afdalu minas salat, o ser humano não praticou ainda, nenhum maçã, que seja superior ao salat, o salat, não tem igual, a superioridade perante a Allah, é isso que você conhece, manhafaza ala salat, aquele que for cuidadoso no cumprimento de salat, manhafaza ala salat, aquele que for cuidadoso com o seu salat, regular com o seu salat, não interrompa isso, depois de jejum, seja regular, o que é que te falta a você na vida, manhafaza ala salat, aquele que for cuidadoso, regular, no cumprimento com o salat, Allah lhe concede o brilho, Allahu Akbar, primeira coisa, Allah lhe concede o brilho, wa burhana, a tua evidência que você é um musulmano verdadeiro, wa najata, e Allah te salva do fogo do inferno, promessa de Allah, wa man lam yuhafaza ala salat, aquele que não é cuidadoso com o salat, aquele que não é regular com o salat, aquele que interrompe o salat, aquele que vai interromper o salat, depois de ramadane, acabou o ramadane, a primeira coisa é o salat, que já não fazes aqui, já não te veem na mesquita, você não é regular com o salat, lam takun lahunura, Allah lhe irá lhe conceder o brilho, la hula wa la kuwa cha illa billah, wa la burhana, nem evidência que você é um verdadeiro musulmano, wa la najata, nem a salvação do fogo do inferno, até aqui já seria grave, mas o mais grave vem aí, wa hushira yawma al qiyama, e no dia de qiyama você estará com quem? Fir'auna, wa qaruna, wa hamana, wa ubay bin khalaf, esses são quatro káfiras, os maiores káfiras da história, Fir'auna, disseram, aquele que não faz sualat, por causa do seu poder, por causa do seu reino, aquele que o seu sualat, lhe atrapalha tanto, aliás, aquele que o seu poder, o seu reino, lhe atrapalha tanto, ao ponto de ele achar, que eu vou perder isto, se eu deixar um momento, adorar Allah, ele estará no dia de qiyama, com Fir'auna, porque Fir'auna fez isso mesmo, o reino, o poder, o dinheiro que você tem, se esse dinheiro te faz você, não conseguir abandonar tudo, ir procurar Allah, então você estará com karuna, karuna que é um kafir, você não faz sualat por causa do que? É por causa de dinheiro, tens muito dinheiro, tens medo de perder dinheiro, estás à procura de dinheiro, então você e karuna, qual é a diferença? Ramana, você tem esse tudo, que você tem esse todo, impero que você gere, talvez é trabalho de dono, é serviço de dono, não é teu, você não é o dono dessa empresa, tem dono, mas você está a gerir isso, você estará com quem? Com Ramana, você está a gerir coisa de dono, e não adora Allah, mas servo dono, não é isso, quando o dono diz 4 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas, 6 horas, você é empregado do dono, deixou de ser servo de Allah, passou a ser servo do dono, não adora Allah por causa disso, então você estará com esse outro também, o Ubaib bin Khalaf, comerciante, aquele que faz negócio, estará com o Ubaib bin Khalaf, quando o seu negócio não lhe faz, ele ir no solato, meus queridos e amados irmãos, não esperem Allah vos chamar amanhã, para o solato com uma calamidade, lembra um homem, um jovem, ele conta a história dele e disse, nós, eu, era um jovem bem sucedido, tinha dinheiro, tinha bom emprego, tinha uma mulher, que eu amava tanto, tinha uma filha, dos seus 14, 17 anos, e tinha um menino, dos seus 11 anos, eu amava tanto a minha família, fazia de tudo para a minha família, e eu vivia, naquilo que a minha família me dava, aquilo que Allah me dava, Allah me concedia tudo, quanto mais alguma coisa, não passava dias, sem que eu levava a minha família, para ir dar uma volta, passeávamos pelo mundo, eu fazia de tudo para a minha família, até que num desses fins de semana longos, começando pela sexta-feira, não é isso, esse fim de semana longo, que começa pela sexta-feira, e aí o que aconteceu, aconteceu que, essa viagem, que tínhamos programado, eu e minha família, e um outro amigo, também havia programado com a família, só que o outro amigo disse, nós iremos fazer essa viagem, depois de Salat e Lijumar, mas quando eu olhei para a minha família, perguntei a eles, depois de Lijumar, a gente atrasa, então vamos lá partir assim, e partimos assim, os outros foram no Lijumar, nós entramos no carro, e fomos lá, eu só acordei, enquanto estava no hospital, e a primeira coisa, que eu perguntei foi, onde está a minha família, e as pessoas me pouparam, porque o meu estado, era mais grave ainda, perguntei, onde está a minha família, ninguém me dizia, até que apareceram familiares conhecidos, vinham me dar mais consolo, e disseram que, eles não sobreviveram no acidente, morreu minha esposa, naquele acidente, morreu minha filha, naquele acidente, e morreu o meu filho, a última vez que eu olhei para eles, foi naquela viagem, naquele carro, e eu ficava chorando, todos os dias no hospital, não sabia, não conseguia suportar um dia, sem eles, olhava para eles, e me doía, e até que, todas as manhãs, eu escutava a voz do azar, no hospital, enquanto eu estava no hospital, escutava todos os dias, a voz do azar, de Salat El Fajr, e esse azar, de Salat El Fajr, é como se ele me desse, toda a minha vida, aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz, pensava da minha vida, aquilo que eu fiz, Allah, havia incutido, no azar, de Salat El Fajr, toda a minha vida, e aí eu ficava a meditar, aquilo que eu fiz, e um dia, desses azar, de Salat El Fajr, eu olhei para Allah, a chorar, eu disse, oh Allah, se tu me livrares, desta situação, eu não irei abandonar o Salat, oh Allah, se você me tirar, desta situação, que eu me encontro, se me considera saúde, eu sair deste hospital, bem, oh Allah, eu não irei abandonar o Salat, quando cheguei na mesquita, a primeira coisa, não conseguia me prostrar bem, não conseguia ficar bem em pé, porque ainda estava, com sequelas do acidente, mas eu chorava, todos os dias, na mesquita, lembrava da minha mulher, lembrava dos meus filhos, que saíram, desse Duniah, sem fazerem Salat, por minha culpa, então, eu, todos os dias, não me perdo, quer dizer, não me perdoo, de não ter dado oportunidade, a minha mulher, meus filhos, de terem feito o Salat, por isso que, existem, muitos, entram na mesquita, às vezes, depois de uma porrada, às vezes, depois de Allah, ter lhes dado uma chapada, às vezes, depois de ter lhes assolado, uma calamidade, então, as pessoas, não devem esperar, uma calamidade, chegar na vida deles, para você entrar na mesquita, agora com bingala, para você entrar na mesquita, agora doente, não espere chegar a essa fase, você está bom, pode entrar na mesquita, assim como você está hoje, amanhã, será tarde, então, não perca oportunidade, quando o Ramadano passar, quando o Ramadano ir, você não, abandona o Salat, por favor, continua no Salat, porque o Salat, é a melhor ação, que ainda você já fez, todo esse Ramadano, com o Tzá, com o Allah, Khairu,